Fala aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês e a luva que eu vou mostrar hoje é da Ninja Soccer. É uma luva que foi muito pedida, é uma luva que muita gente precisa, é uma luva Turf. Sim pessoal, com palma Turf. E esse modelo eu chamei de Ninja Soccer Stronger. Stronger porque significa mais forte, mais resistente. E essa luva é feita com a palma Turf, a palma mais resistente que você pode encontrar em uma palma de goleiro. Então eu vou fazer a análise dela para vocês e vamos lá então. Começando pela embalagem padrão da Ninja Soccer, embalagem dupla. Vamos tirar aqui a luva. Olha só gente, vamos apresentar para vocês aqui de pertinho primeiro. E agora a sua palma Turf. Olha que diferente que é uma palma Turf pessoal. Ela é toda enrugadinha, é diferente mesmo. Vamos analisar então essa luva começando pelo dorso. Ela tem o dorso totalmente em látex natural, o que é um diferencial quando se fala em luvas Turf. Normalmente quando os fabricantes fazem uma luva Turf, eles se preocupam apenas com o preço. Em fazer uma luva Turf super, hiper barata. Então eles usam materiais de baixa qualidade no dorso. Materiais sintéticos, materiais finos que rasgam e que não são tão resistentes quanto é a palma. Aí não adianta a sua palma ser resistente se o dorso não for. A gente colocou o dorso em látex natural, que vai dar durabilidade, vai dar conforto. E essa luva tem a mesma construção exata da Ninja Armor, com exceção das proteções de dedo e da palma ser diferente. Mas ou seja, é uma construção top, top de linha mesmo gente. Não é uma construção barata de luva Turf. Então temos aqui o dorso em látex natural, temos a manhequeira elástica, a cinta seguindo o mesmo estilo da Turf, com a palma estendida aqui ó, que também é Turf. Se você cair com essa área no chão, você também não vai estragar a sua cinta. E é isso gente, vamos então mostrar a palma. A palma, o grande diferencial pessoal. Esse Turf aqui é uma palma Turf diferenciada. É um Turf alemão também, produzido pela Lático. Pois é um Turf que tem gripe. A maior parte das luvas Turf no mercado, elas não tem gripe pessoal. É uma luva focada apenas para durabilidade. Essa daqui, eu vou garantir para vocês que tem gripe, porque eu já joguei com ela. Inclusive já gravei o teste de campo e vou postar para vocês nos próximos dias. Então eu testei e eu aprovei. E muita gente também que já comprou essa luva na nossa loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar. Todo mundo que comprou também aprovou, falou que a luva é muito boa mesmo. Então é isso gente, esse Turf aqui é um Turf mais macio. Diferente de outras marcas que tem por aí. E por isso que tem gripe. Então eu vou calçar ela e vamos mostrar para vocês como ela fica. Muito bem, então estou aqui utilizando a Ninja Soccer Stronger Palma Turf. Olha só, é uma luva com bastante conforto, pois tem o dorso em látex natural. Isso traz conforto. Uma construção muito boa. Um corte híbrido, que é um que mistura flat com o whole finger na ponta dos dedos. Certo? Um flat no meio com tecido, tecido mesh transpirável entre os dedos. Um corte que eu gosto demais gente, gosto muito mesmo. Então, vamos fazer aqui um pequeno teste assim com a bola. Olha só. Vamos ver. Olha galera, luva Turf, tá? Luva Turf. Olha só. Não é toda luva Turf que faz isso, tá bom gente? Mas é o seguinte, esse tipo de luva é para você jogar apenas em condições secas. Esse gripe que vocês estão vendo, ele tem em jogos que não tem chuva, tá bom? Em dias secos. Se você for jogar em dias de chuva, a gente não recomenda essa luva. Aí você pode pegar outra luva da nossa coleção. Mas para os dias secos, para você que procura durabilidade, para você que faz jogos direto, que joga gramado sintético, essa é a melhor luva gente. Para gramado sintético, é isso que vai te dar durabilidade, que vai te dar uma luva que você vai ter por muito tempo. Tá bom gente? Então se você gostou da Ninja Soccer Stronger, tá o link aí embaixo para você comprar. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não deixa de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gol, é o nosso Instagram. E segue também a Ninja Soccer, arroba ninjasoccer.oficial, também lá no Instagram. Fechou? Muito obrigado gente pela participação. Fiquem ligados, pois nos próximos dias eu vou estar postando o teste de campo da Ninja Stronger. Vocês não podem perder. Vocês vão se surpreender. Fechou? Valeu, obrigado, tchau!